Programa livre para todos os públicos. Passaram semanas sem o nosso encontro parece muito longo, não é mesmo? Mas ela fica curtinha quando a gente traz um Sons da Casa sempre novo toda semana. Ainda mais com aquele sabor de coisa bem feita. É como o Sons da Casa de hoje, com o grande Carlinhos Crisóstomo. A TV DD, a TV da Casa de Vovó Dadé, tem muito orgulho em manter todas as semanas um programa como este, exibido pela TV Diário nos sábados e postado para você em nosso canal do YouTube. Mas antes de começar o programa de hoje pra valer, eu quero registrar a importância desse espetáculo para o seu protagonista, o músico, o grande multi-instrumentista e compositor, Carlinhos Crisóstomo. Ele mesmo nos disse que queria que tudo que vocês vão ver deve ser dedicado à sua esposa Isabelle. Diz o Carlinhos que Isabelle é a grande responsável pela minha volta aos palcos. Nos tempos da pandemia, ela dedicou todo o esforço da sua vida à vida de Carlinhos. Sem sua presença, seria muito difícil ele retornar aos palcos. Portanto, é a ela que este show deve ser dedicado com muito carinho e com todo o amor do mundo. É isso aí, Carlinhos Crisóstomo. É com sua música no espetáculo Cearencidade que essa edição do Sons da Casa está no ar. É isso aí, Carlinhos Crisóstomo. E aí, Carlinhos Crisóstomo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Você tem E aí 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 Voltamos a apresentar o Sons à Casa com o show Ceará em Cidade, do músico Carlinhos Crisóstomo. Muitas vezes avaliamos a intensidade da carreira de um músico pelo tempo que ele tem de estrada, contando a partir do seu começo de jornada. Se isso é pra valer, eu vou contar que o Carlinhos Crisóstomo começou a tocar aos 15 anos de idade. A sua atuação profissional se deu a partir dos anos 80. Carlinhos é graduado em música pela Universidade Estadual do Ceará, AOS, mas foi em 1982 que ele passou em concursos para ensinar música no estado do Ceará e também no IFCE, Instituto Federal de Educação do Ceará. Essa base foi importantíssima para o desenvolvimento do nosso Carlinhos e serviu para que ele produzisse maravilhas nos instrumentos e na composição, como este Cearencidade, que a Casa de Vodadé apresenta agora. Vamos ouvir mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto